Eu tenho uma dúvida, financiamento público de campanha, é uma dúvida assim que martela a minha cabeça, qual o sentido? Eu, tem horas que eu apoio o financiamento público e tem horas que eu sou contra, pelo seguinte, financiamento público é a forma mais democrática de se acabar com o lobby, porque você não vai ter empresa financiando, mas financiamento público também é um modo de gastar meu dinheiro para os outros se candidatarem. Eu pago imposto para Brosco ser candidato? Ele que se vire ser candidato. Só que ao mesmo tempo, se Brosco for uma pessoa mal intencionada, pode ser o modo de um grupo botar um lobby e botar ele lá dentro e estragar o congresso, ou estragar uma prefeitura, ou estragar um estado, ou Y, onde é que ele foi eleito. Então essa minha discussão, essa minha dúvida, sexo dos anjos, é... Eu acho o público interessante pelo fato de ser democrático, mas eu acho péssimo pelo fato que eu não tenho que sustentar político, no sentido de campanha, eu tenho que sustentar ele eleito, mas não campanha, campanha é cada um faça a sua. Ah, então eu vou para particular, mas isso pode se tornar um modo de se tornar um grande lobby. E aí, como resolver isso? Bom, aqui tem duas coisas do financiamento público que eu critico. Primeiro, não é bem contra o financiamento público, é os valores que se destinam ao financiamento público de campanha. Essa discussão tem na União Europeia também, que na União Europeia os partidos comunitários são financiados pela União Europeia. A segunda crítica, a primeira crítica que eu faço é que o valor é muito excessivo para a campanha, principalmente em tempos que hoje nós... A campanha está virando WhatsApp, está virando Facebook, está barateando o custo da campanha. E mesmo no horário eleitoral gratuito, tem aquela divisão dos partidos que estão no poder e os que não estão. A segunda crítica que eu faço é que é um financiamento público, privado, de campanha. Eu não estou dizendo as pessoas físicas que podem doar. Eu estou dizendo que as empresas, as pessoas jurídicas, indiretamente, acabam financiando as campanhas. Então, um caso que eu vi muito na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e de alguns tribunais regionais, que o que algumas empresas no país fazem, empresas grandes, elas fazem, no período pré-eleitoral, um adiantamento de salário para os funcionários. É um adiantamento como se fosse um empréstimo. Na verdade, é um empréstimo. E daí os funcionários, com esse adiantamento, fazem suas doações como pessoa física, até o limite previsto em lei. Chega depois das eleições, se aquele candidato ganhou, o funcionário público fica com o resto do dinheiro que ele recebeu. Se o candidato apoiado perdeu, esse funcionário tem que pagar o empréstimo que ele recebeu. Então, um método que tem sido muito utilizado no Brasil é se utilizar de pessoas físicas para fazer doações por pessoas jurídicas. E é um fato muito difícil de você comprovar. Então, nós temos essa dicotomia, né? O financiamento é público, mas o valor é excessivo, como eu falei no começo da nossa entrevista. E se o financiamento público não pode ter o financiamento privado. Na época, na época que, na época que o financiamento privado era possível. Eu, como servidor da justiça eleitoral, né? Na época, eu fui trabalhar na avaliação das prestações de contas de campanha. E uma coisa que me chamava muita atenção, que a mesma empresa financiava todos os candidatos. Daí você pensa, né? Mas ela está financiando por quê? É ideologia. Mas será que ela é de esquerda, centro e direita? Ela tem três pensamentos? Então, ela financiava, eu me lembro que ela financiava os candidatos que têm mais chances, o financiamento era maior. E os candidatos que têm menos chances, o financiamento era menor. Então, é essa crítica que eu faço. É o valor e o financiamento por pessoa jurídica indireto. Indireto, né? Então, é essa dificuldade. Emendando essa questão, que eu falei para vocês, a gente falou de empresas. Então, vou emendar aqui uma questão sobre a polarização. Um fato interessante que está acontecendo no mundo empresarial, no mundo empresarial, é que algumas empresas, elas apoiam, não com dinheiro direto, mas apoiam determinados candidatos. Ou o dirigente, ele diz que apoia aquele candidato. E isso está dando problemas no mercado. Então, quando se apoia candidato X ou Y, você está eliminando o consumidor daquela empresa, não, do partido não apoiado. E muitas empresas, principalmente em Santa Catarina, está ocorrendo um fato interessante. Eles estão colocando no contrato social, no contrato social, que o sócio que se pretende se candidatar, ou se manifestar politicamente, ele deve sair da sociedade. Então, é um fenômeno que está acontecendo, principalmente em Santa Catarina. Porque, às vezes, empresas, elas estão preocupadas, às vezes, com determinado sócio. Então, se o sócio, mesmo que se manifesta por o partido X, vamos dizer assim, se o sócio se manifesta pelo Bolsonaro, ele perde os clientes do Lula. Se ele manifesta pelo Lula, ele perde os clientes do Bolsonaro. Então, está havendo um fenômeno, isso está atingindo o mercado. Aquelas brigas de família, lá de grupo de WhatsApp, está havendo nos grupos societários, hoje, de grandes empresas. E, em cidade pequena, a coisa é pior. Em cidade pequena, as empresas pequenas, elas perdem essa clientela, por descuido, por falta de estratégia, mas ela não tem uma reserva para suportar um determinado tempo para reconquistar essa clientela. Então, a polarização também está atingindo a economia no campo empresarial, nessa situação, sim, de polarização. E está ocorrendo esse fenômeno que eu acabei de comentar aqui, que as empresas estão procurando, as grandes empresas estão procurando separar empresário e empresário, política é política. E tem aquelas que financiam indiretamente os candidatos, por meio de seus colaboradores, mas de forma velada, de forma velada, né? Então, é um fenômeno que está estourando na nossa economia, principalmente nessas eleições. Nas eleições passadas, nós não tivemos esse problema, porque a polarização não era tão forte. Então, era isso. é isso.